Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no Sou tricolor de coração, neste prazer, tua estrela na terra Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo Sou tricolor de coração, Botafogo, Botafogo, campeão Desde uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja na fogo, Botafogo, campeão Desde uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo Vacina pela sua disciplina, o brilhante me domina Botafogo, Botafogo, campeão Desde uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo Afogo, Botafogo, campeão Desde uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, 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 uma vez Flamengo